Número 6, processo número 48500-2526 de 2015, requerimento administrativo interposto pela EDP Renováveis Brasil SA, com vistas à análise sobre o descasamento entre o início de operação comercial das centrais geradoras eólicas Baixa do Feijão 1, 2, 3 e 4 e o sistema de transmissão. Relator, diretor André Pepitone. As centrais eólicas Baixa do Feijão 1, Baixa do Feijão 2, Baixa do Feijão 3 e 4 comercializaram energia no 13º Leilão de Energia Nova, um leilão a menos 5, realizado em 2011. O início do suprimento está previsto a 1º de janeiro de 2016. E as portarias do Ministério de Minas e Energia, publicadas em 10 de agosto, autorizaram esses empreendimentos a se estabelecerem como produtor independente de energia, bem como interligarem as respectivas subestações elevadoras ao barramento de 13 de 138 caveiras, subestação João Câmara 3, de propriedade da Estremóis e definiram a operação comercial de todas as unidades geradoras até 31 de dezembro de 2015. A resolução autorizativa 4.443, de 2013, autorizou a ETN a implantar reforços nas instalações de transmissão da subestação João Câmara 3, envolvendo reforços de instalações de transmissão de 13 exclusivos de centrais de geração para conexão compartilhada ICG e de rede básica. E o voto com toda essa resolução prescreveu que, em caso de descasamento entre a entrada de operação comercial da usina e o reforço da ICG, os agentes de geração se submetiriam aos prazos de implantação definidos na resolução autorizativa. O atraso da implantação das instalações autorizadas não implicaria aos geradores direito de receber receita adivindo da comercialização de energia. E, em 18 de dezembro de 2013, as interessadas solicitaram a alterar a característica técnica do sistema de interesse restrito das centrais geradoras, complementando a documentação para instrução processual em fevereiro de 2014. Essa alteração pretendia modificar a descrição do sistema de transmissão de interesse restrito, aprovada pelo Ministério em 11 de fevereiro de 2014, para substituir os transformadores originalmente planejados como um único transformador de 34,5 barra 138 KV e de 100 barra 125 MVA e a extensão de circuitos simples para conectar a subestação elevadora à subestação João Câmara 3 para 20 km. E, segundo a nota técnica da ICG, as interessadas apresentaram informações de acesso emitido pelo ONS. Os autos processos foram encaminhados pela ANEL ao MME em 24 de fevereiro. e o MME autorizou a ANEL anuir as modificações de características técnicas. E a Superintendência de Conceição de Autorização de Geração, mediante os despachos de 4 de dezembro de 2014, então alterou as características técnicas referentes a esses empreendimentos, até a interligação do barramento de 138 KV da subestação João Câmara 3. E, por meio de correspondência, de maio de 2015, a EDP, que é a controladora direta das Cessas Centrais, solicitou à SRM e à SRG confirmar o entendimento de que, em caso de descasamento entre a entrada e a operação comercial do reforço da citação João Câmara 3 e o início de suprimento contratual das centrais eólicas, se aplicaria a subclausia 5.2 do contrato, segundo a qual ficariam garantidos os recebimentos de receitas de venda e à isenção de obrigação de constituir lastro. E, além disso, requereu conceder 30 dias para a operação em teste das centrais geradoras, caso o início de operação comercial do reforço da ICG ocorresse em data que impossibilitasse a conclusão na operação em teste da usina, alterar o início do período de suprimento do CCR a partir da liberação comercial da usina, mantido os 20 anos de contrato, e definir a contabilização anual e a quadrenal de energia gerada deveriam considerar o início da operação comercial das usinas. E a SRM, mediante a nota técnica 107, de 1º de julho, analisou a matéria e concluiu que o descasamento entre a implantação das instalações de transmissão autorizadas em relação ao início do suprimento das centrais eólicas não implicava direito aos geradores de receber a receita proveniente da comercialização de energia, conforme definido no voto condutor da resolução 443, não concedia aos geradores a condição de hábito para operar comercialmente e também não garantia aos agentes receber a receita de venda, isentado das obrigações de construção de laço de energia e os demais requerimentos pleiteados. A superintendência concluiu também que, caso a entrada na operação comercial das instalações de transmissão ocorresse em prazo superior aos 24 meses contratados a partir de 31 de março de 2016, as usinas aptas a entrar em operação comercial passariam a ter direito a receber receitas fixas e apuração contratual nos termos da 583 de 2013 e das regras de comercialização. E, diante disso, opinou pela não aplicação ao caso disposto na cláusula 5.12 do CCAR e no artigo 9 da portaria 514, durante o período de descasamento entre o início do suprimento previsto no contrato e a data prevista na resolução 4.443, para entrar na operação comercial do reforço da ICG, ou seja, 31 de março de 2016, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de requerimento feito pela EDP Renováveis, de análise do descasamento do início de operação comercial desses empreendimentos e do sistema de transmissão. A procuradoria tem parecer referencial em relação à matéria, que coloca as bases para o exame da matéria em questão, deixando para a instrução do processo da verificação em concreto dos requisitos. Tende a procuradoria reportando que essa matéria da competência da injetoria está apta à deliberação. Trata-se da análise, então, de petição interposta pela EDP, na qual questionou, dentre outros pontos, se o recebimento da receita de venda e a isenção de obrigação de constituir lastro e entregar energia referente às centrais eólicas baixada do FEJ1, 2, 3 e 4, estariam garantidos no caso de descasamento entre o início de suprimento contratual das centrais eólicas, que é 1º de janeiro de 2016, e a entrada em operação comercial do reforço na subestação João Câmara 3, na qual essas serão conectadas e definidas para 31 de março de 2016. Ao avaliar o PLEI-TDP renovável, a SRM observou que o voto condutor da resolução autorizativa 4.443 destacou que o reforço na subestação João Câmara 3 foi motivado por agentes de geração, dentre os quais essas quatro eólicas, que, por solicitação de acesso, manifestaram interesse em acessar o sistema de transmissão por intermédio de ICG, ou seja, conectar-se à subestação João Câmara 3 na tensão de 138 KV e, assim, transferir à ETN a responsabilidade por implementar a transformação para o nível de extensão de 500 KV. Ressalta-se que o voto condutor da resolução 4.443 observou que havia a possibilidade de conexão de geradores no barramento de 500 KV, o que ocorreria até mesmo antes da data de início do suprimento das usinas. Dessa forma, a opção das usinas pela ICG envolvia, entre outros aspectos, que estas iriam se submeter aos prazos de implantação estabelecido na resolução autorizativa 4.443 e o eventual descasamento na implantação das instalações autorizadas em relação ao início de suprimento das usinas não daria direito aos geradores receberem a receita advinda da comercialização de energia, até porque foram elas que deram causa ao atraso. E a resolução autorizativa 4.443 condiciona o início de ampliação da ICG João Câmara 3 à celebração de pelo menos um contrato de conexão, CCT, o que garantirá à concessionária de transmissão a receita referente ao reforço. E, nesse sentido, foi estabelecida a data limite de 31 de março de 2014 para a assinatura dos primeiros contratos de conexão, a entrada em operação comercial do reforço foi definida para 24 meses contados a partir da assinatura do primeiro CCT, ou seja, no mínimo 26 de novembro de 2015, data da resolução 4.443 e, no máximo, 31 de março de 2016. O voto condutor da 4.443 abordou as consequências para os geradores no caso de eventual descasamento entre as datas de início da operação das instalações de transmissão e das usinas, conforme se verifica a seguir. E aqui eu pontuo que o... onde se diz que os agentes de geração submeteão aos prazos de implantação estabelecido na resolução autorizativa e que o eventual atraso na implantação das instalações autorizadas não dá direito ao gerador de recebimento da receita advinda da comercialização de energia. Entende-se dessa manifestação acolhida pelo colegiado que, ao mencionar eventual atraso, o relator referia-se ao descasamento entre o início de operação do CCAR e a operação da ICG. O atraso da entrada em operação comercial nas instalações de transmissão ocorre caso a operação inicie em prazo superior a 24 meses. Nessa hipótese, o direito do gerador de receber receita fixa estaria assegurado, conforme previsto no próprio CCAR. Então, segundo a nota técnica 107, esse entendimento foi repassado à EDP Renovável nos seguintes termos, de que, considerando a resolução 4.443, de 2013, consta que o prazo para a implantação dos transformadores é de 24 meses após a assinatura do CCT e que a SRT Anel esclareceu também que seria considerado atraso na implantação dos transformadores apenas se os equipamentos entrassem em operação comercial em prazo superior aos 24 meses. E o que nós estamos tratando aqui se dá em 31 de março, dia 16, e não em 1 de janeiro. Ou seja, ao se considerar que o CCAR definiu 1 de janeiro de 16 como início do suprimento, caso a usina estivesse pronta até essa data e a entrada em operação do reforço da ICG ocorresse em momento posterior, porém, até a data estabelecida, que é 31 de março de 16, o agente gerador não teria direito assegurado da causa 5.12 do contrato e no artigo 9 da portaria 514. A esse respeito, a SRM ponderou que as requerentes optaram por se conectar a usinas ICG em testão 138KV na habilitação técnica, que o edital do leilão facultava os agentes de geração às características técnicas de conexão que deveriam ser submetidas previamente à avaliação da ANEL, que o item 15 do edital estabeleceu que de acordo com o resultado do leilão, considerando diretriz do MME, a ANEL realizaria chamada pública visando definir as ICGs, que o edital reconhecia que a depender do resultado do leilão poderia ser necessário realizar chamada pública para viabilizar a conexão das usinas, que as condições estabelecidas no edital deveriam ser adicionadas às características técnicas de conexão das usinas, e que a alteração das características técnicas das instalações de transmissão de interesse restrito compõe a risco do agente gerador, conceito consolidado pela diretoria da ANEL. Sublinha-se que entre a emissão da resolução 4.443 e a assinatura do CCT 31 de março 14, transcorreram 125 dias, e o possível descasamento entre o início do suprimento do agente 1º de janeiro de 15, e a data de operação do reforço 1º de janeiro de 16, e a data para a operação comercial do reforço 31 de março de 16, representava 91 dias. Ocorre que, do tempo dado ao agente para assinar o CCT, a partir da qual a transmissora teria 24 meses para construir a ICG, cerca de um quarto esteve em intervalo no qual não haveria descasamento, entre 27 de novembro e 31 de dezembro. Se estivesse assinado o CCT nesse intervalo, não haveria perigo de descasamento. O agente, porém, assinou o CCT no último dia do prazo estabelecido na resolução 4.443. Assim, acompanha-se o entendimento da SRM, que o agente não faz juízo a receber receita nesse período, entre 1º de janeiro e 31 de março de 16. Faça a leitura do dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.25.26.2015, voto por indeferir o pleito EDP renovável de aplicar o disposto na subclauso 5.12 do CEI, no artigo 9 da portaria, durante o período de descasamento, de conceder 30 dias para a operação em testa central geradora e de alterar o início do período de suprimento do ICR para a partir da liberação comercial das usinas seja mantido os 20 anos e de definir que a contabilização anual e a quadra renal de energia gerada devam considerar o início da operação comercial das usinas. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir os pleitos da EDP renováveis do Brasil S.A. do sistema do voto com o relator. Proclam que o relator. Proclam que o relator.